Olá, olá, meu nome é Kimberly. E aí, gente? Quem sou eu aqui? Sou a canadense preferida. E hoje estamos reagindo a um vídeo da Speaking Brazilian Portuguese Language School. Não, Speaking Brazilian Language School. Eu tomei muito café, tá? Por isso que... Ten word things about Brazilians. Então, dez coisas estranhas sobre os brasileiros. Vamos ver, ok? Já fiquei oito meses no Brasil. Eu encontrei muitos brasileiros, brasileiras. Com certeza teve choques culturais pra mim até hoje. Mas nada demais. Oi, pessoal. Aqui é a Virginia. Você já viu algum brasileiro fazendo algo estranho? Algumas coisas que são comuns no Brasil parecem muito estranhas pra pessoas de outros países. Vamos ver! Quer saber mais? Continue assistindo. Eu gosto do canal dela. Quando eu aprendi a português, eu ia ver o canal dela. Ela é muito... muito boa. Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo. Inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos. Além do meu canal no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos que eu criei para ajudá-los a aprender o português brasileiro. Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrazilian.com.br Vamos, então, começar nossa lição. Neste vídeo, eu vou falar sobre alguns hábitos e conceitos brasileiros que são considerados um pouco estranhos para quem é de outro país. Este vídeo vai ajudá-los a entender melhor os brasileiros e não se chocar quando você for ao Brasil. Vamos lá! Número 1. Informalidade. Provavelmente, você já sabe disso. Os brasileiros são muito informais em quase todas as situações. Mesmo em situações que são consideradas formais, como, por exemplo, em ambientes de trabalho, ainda assim, a maioria dos brasileiros usam uma linguagem muito informal. É claro que há exceções e há situações que exigem linguagem informal, mas isso é muito raro. Um bom exemplo é o uso dos pronomes você e tu. Em outras línguas românicas, como o francês e o espanhol, por exemplo, existe o pronome formal e o informal. No francês, existe o vous e o tu. No espanhol, existe o usted e o tu. E no Brasil, os pronomes você e tu são igualmente informais que são usados em todas as situações. Se você quiser usar uma linguagem formal, você deve usar as palavras senhor ou senhora, que são pouco usadas. Também é muito comum brasileiros conversarem com desconhecidos, como se fossem amigos. Por exemplo, um brasileiro vai à padaria tomar café e fala assim com o garçom. E aí, meu amigo, vê um pão na chapa. Verdade. No Rio de Janeiro, é muito comum cumprimentar pessoas desconhecidas, mais ou menos assim. E aí, meu irmão, beleza? Gente, é verdade. Quando eu fui para o Brasil, eu estava chocada. Tipo, todo mundo se conhece? O quê? Eu não sei. Eu estava tipo, ok. E quando eu pedia alguma coisa, eu parecia tão tímida. Tipo, eu me sentia muito tímida. E as pessoas também olhando, tipo... E meus amigos também. Kim, você tem que falar mais alto. Ô moça, ô moça, sabe? Tem que gritar. Se você quer alguma coisa, tem que gritar mesmo. Tipo, não tem vergonha. Mas eu não estou acostumada com isso, entendeu? Eu não conheço essas pessoas. Não vou falar assim, mas... Eu acho engraçado. É muito... É muito diferente daqui. Nas ruas, é comum ver pessoas conversando com muita informalidade, como se fossem amigos próximos. Mas, muitas vezes, aquelas pessoas nunca se viram antes. Número 2. Abraçar e beijar com frequência. Aqui nos Estados Unidos, tem uma boa expressão para se referir a brasileiros, que é a palavra hugger. Hugger, em português, seria abraçador. Essa palavra existe, mas a gente não usa. Hugger é uma pessoa que gosta de abraçar. Gente, brasileiros abraçam e beijam todo mundo. Não importa se é um amigo próximo ou uma pessoa que você acabou de conhecer. Eu estou falando de beijo no rosto, não na boca, né? Abraçar ou beijar é nossa maneira normal de cumprimentar uma pessoa. Por exemplo, se você vai a uma festa ou jantar, você abraça e beija todo mundo quando você chega e quando você vai embora. Gente, isso é interessante. Para mim, isso sempre foi difícil porque eu sou introvertida. Então, eu não quero cumprimentar todo mundo quando eu chego a um lugar e me despedir de todo mundo quando eu vou embora. Eu sempre tento chegar e sair de fininho dos lugares sem que as pessoas percebam. Eu sou igual a ela, eu acho. Para não precisar beijar e abraçar todo mundo duas vezes. Número 3. Colocar papel higiênico usado na lixeira. Gente, isso... Já ouvi falar sobre isso antes de ir para o Brasil. Quando eu vim para o Brasil, eu estava tipo... Oh, não foi brincadeira? Eita! É verdade isso? Eu estava tipo... Meu Deus! Ok! Mas eu acho que demorou alguns meses antes de me acostumar com isso. Eu vou falar a verdade com vocês. Gente, eu acho que é a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida. Tipo, eu achei que em todo lugar do mundo era igual aqui. Sim, eu era muito ignorante. Eu sei. Mas eu achei isso. Tipo... Eu não... Eu não sei o que dizer. Mas eu entendo o porquê. Mas na verdade é que isso realmente foi um choque para mim. Sim, você ouviu corretamente. Brasileiros colocam papel higiênico usado na lixeira nunca no vaso sanitário. Eu sei que isso é bem estranho para estrangeiros. A razão pela qual nós não jogamos o papel no vaso sanitário é o risco de entupimento da rede de esgoto. Ou até mesmo a inexistência de estrutura em alguns lugares. Mesmo em lugares com muita estrutura, você vai ver plaquinhas nos banheiros dizendo Não jogue papel higiênico no vaso sanitário. Eu não sei dizer se realmente há risco de entupimento ou se é apenas um hábito que se normalizou. Eu sei que é estranho, mas se você estiver no Brasil, lembre-se de que papel higiênico usado vai para a lixeira. E para os brasileiros que estiverem assistindo, quando você estiver nos Estados Unidos ou Europa, papel higiênico é sempre jogado dentro do vaso sanitário, nunca na lixeira. É bom dizer também, né? Aqui nos Estados Unidos, muitos banheiros nem tem lixeira disponível. Sim, é isso. Número 4. O almoço é a refeição mais importante do dia. Verdade. No Brasil, o almoço é uma refeição importante e precisa ser um prato quente. Nada de sanduíche. Isso eu amei no Brasil, mas quando eu fui para o Brasil e eu vi que é muito importante o almoço e é um prato grande, quente, sabe? Muita comida. Eu ia sempre dormir depois. Depois, tipo, vou dormir uma hora, duas horas. A comida é boa, mas, gente, eu estava tão acostumada aqui no Canadá. Tipo, o almoço não é nada demais, sabe? As pessoas, como ela está falando, sanduíche, alguma coisa rápida, sabe? E mais tarde, eu acho que aqui, né? No geral, eu acho que aqui é o jantar que é mais importante, sabe? É claro que existem exceções, mas de maneira geral, brasileiros têm pelo menos uma hora de almoço e costumam sair com amigos ou colegas de trabalho para comer em um restaurante ou trazem uma marmita com comida quente de casa. O prato mais tradicional consumido em horário de almoço é arroz, feijão, algum tipo de proteína e salada. Isso é bem diferente daqui dos Estados Unidos. Aqui as pessoas comem algo leve no almoço, como uma salada ou sanduíche. E muitas comem em frente ao computador enquanto trabalham. No Brasil, nós paramos de trabalhar, almoçamos sem pressa, depois voltamos ao trabalho. Número 5. Escovar os dentes em público. Nem todos os brasileiros fazem isso, mas é muito comum no Brasil levar sua escova de dente ao trabalho para escovar os dentes depois do almoço no banheiro da empresa, normalmente na frente de outras pessoas. É normal. Número 6. Pontualidade ou a falta de pontualidade. No Brasil, infelizmente, as pessoas não são nada pontuais. Obviamente, em situações profissionais, falta de pontualidade não é algo bem visto. Mas ainda assim é muito comum. É tão comum que atrasos de até 15 minutos não são nem considerados atrasos por muitas pessoas. É simplesmente considerado normal. A culpa, normalmente, é sempre do trânsito. Em situações informais, com amigos, é muito pior. Dependendo da situação, as pessoas chegam horas atrasadas. Nós não temos orgulho disso. Eu vi isso. Mas é assim. Se você tem amigos brasileiros, agora você já sabe que eles dificilmente vão chegar para o jantar no horário combinado. Número 7. Não ter horário determinado para acabar. No Brasil, normalmente, as coisas têm horário marcado para começar, mas não têm horário marcado para terminar. Por exemplo, se você convida amigos para jantar ou para uma festa na sua casa, as pessoas chegam atrasadas e, normalmente, ficam por muito tempo. Como não há hora para terminar, as pessoas vão ficando. Nesse tipo de situação, o meu sogro diz em tom de brincadeira. Gente, vamos dormir que as visitas querem ir embora. Aqui nos Estados Unidos, geralmente, as coisas têm horário definido para começar e para terminar. Por exemplo, quando meus amigos americanos me convidam para uma festa de aniversário, o convite já diz que a festa será das 7 às 10 da noite. Isso não existe no Brasil. Número 8. Bater palmas quando cantamos parabéns a você. Nos Estados Unidos, as pessoas cantam parabéns a você sem bater palmas e em tom de voz baixo. Já no Brasil, nós cantamos alto e batendo palmas. É uma festa mesmo. Então, não se assiste se brasileiros começarem a bater palmas e cantar alto em um restaurante ou em uma festa de aniversário. É normal. Número 9. Pagar por compras pequenas em parcelas. No Brasil, você pode parcelar tudo. É muito louco, gente. Eu vi isso como? No shopping. No shopping. E eu queria comprar maquiagem, eu acho. E a mulher falou... Quer parcelar? Ela falou o quê? Tipo, cartão, parcelar? Mas ela falou muito rápido. E eu tava tipo... O quê? Eu tava sozinha. O que significa parcelar? Eu sou estrangeira. Claro que ela não acreditou que eu era estrangeira. Porque, olha, eu não tô parecendo a típica estrangeira. Mas aí ela explicou. E eu tô tipo... Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso porque eu não sou daqui. Então... Aí eu não sabia. E aí em todas as lojas, quase... Eu acho que todas... Eles falaram-me isso. Quase tudo que você compra, você tem a opção de parcelar, mesmo coisas muito baratas. É uma coisa cultural do Brasil. Por exemplo, você quer comprar uma camiseta com cartão de crédito? E o caixa vai perguntar em quantas parcelas você quer pagar. Até mesmo compras de supermercado podem ser parceladas no Brasil. Nem todos os supermercados oferecem essa opção. Pode ser muito bom. Mas as últimas vezes que eu fui ao Pão de Açúcar, que é um supermercado grande no Brasil, eles me ofereceram a opção de parcelar o pagamento, mesmo se eu estivesse comprando só uma banana e um suco de caixinha. Outra coisa diferente é que muitas lojas colocam o valor parcelado nas vitrines para atrair compradores. Por exemplo, se um produto custa 100 reais, eles colocam na vitrine 20 reais. E quando você chega perto, você vê, escrito em letras menores, que o produto custa 5 parcelas de 20 reais. Número 10. É interessante. Na verdade, eu acho que é muito bom. Público é sinônimo de gratuito. Como em muitos lugares do mundo, a palavra público indica algo que é aberto ao público. No entanto, no Brasil, essa palavra tem um sentido um pouco diferente. No Brasil, uma instituição pública é um estabelecimento mantido e administrado pelo Estado e que oferece serviços gratuitos ao público. Aqui nos Estados Unidos, se algo é público, significa que é aberto ao público, mas não necessariamente gratuito. Por exemplo, um estacionamento público no Brasil é um lugar onde você pode estacionar de graça. Eu não sabia disso. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos estacionamentos públicos são privados e custam caro. Outro bom exemplo é que universidades públicas são gratuitas no Brasil, enquanto aqui nos Estados Unidos são pagas. Por exemplo, eu estudei na Universidade de São Paulo, que é considerada uma das melhores universidades do Brasil e da América do Sul, e é uma universidade pública e gratuita. Gratuita. Legal, né? É isso, gente. Agora, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esse assunto. Então, gente, eu parei o vídeo para falar minhas opiniões, para não esquecer. Espero que não fosse chato fazer isso, mas é melhor assim para mim, né? Para lembrar de tudo, mas é, essas coisas que ela falou são coisas que realmente eu pensei quando eu fui para o Brasil. Muitas coisas que ela falou. E, gente, é outro mundo no Brasil. É outro mundo completamente, mas eu adoro. Gente, me fala se vocês já viajaram em outros lugares, outros países, se tem costumes ou coisas estranhas que as pessoas fazem, né? Ou faziam. Eu quero saber suas opiniões também aqui nos comentários. Tchau, tchau. Até mais.